Oi galerinha do YouTube, e aí gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, né, hoje é segunda-feira, né, dia 10, gente do céu, tá tendo uma muriçoca aqui, né, eu acabei de atravessar ali, aí eu tá, aí eu tenho meu companheirinho aqui, né, meu pitoco, o pitoco, gente, aí eu calcei uma bota, né, só no estilo, e toda hora eu tô metendo o tapa, né, por causa da muriçoca, aí, gente, aqui tá mais fundo, aqui um pouquinho, ó, aqui dá até pra banhar, ó, pessoal, só que eu não tenho essa coragem de banhar aqui, não, né, pessoal, aí atravessei ali, agora eu tô indo ali, galera, nem sei que jeito que tá aqui, porque faz tanto tempo, né, que eu não ando por aqui, vem pitoco, e aí eu nem sei quando que tá aqui, gente, ui, esses dias eu levei umas ferroadas de, da, da Europa, né, e agora eu tô meio cismada, pessoal, olha só, gente, aqui até que tá meio limpo, porque aqui é o, é o triero dos, dos gados, né, que os gados tavam por aqui, né, gente, aí eu tava com os outros cachorros meus, e eu não sei, cadê eles, cadê eles, pessoal, gente, a bota tá encheu de água, não sei porquê, né, porque essa bota encheu de água, pitou que ele tá sentindo cheiro de alguma coisa, pessoal, pois é, gente, ui, ui, aí acabei de atravessar ali, né, ah, tá, aqui já tá o pôr do sol ali, ó, porque aqui já é finalzinho de tarde, né, nem sei por onde que eu ando, gente, pois é, pessoal, eu tô seguindo o pitoco, onde ele vai eu tô indo, gente, olha só, ai, gente, aqui só tá só a juquira, faz tempo que eu não tô, que eu não gravo aqui, né, no meio do mato aqui, eu tô gravando mais só no limpo, olha aí, gente, o perigo aqui mais é só a cobra, pessoal, olha aí, mas, né, mas aqui a gente se, gente, a bota, a minha bota tá tão pesada, porque molhou, né, na que eu fui passar, e o pitoco vai longe, olha só, gente, aqui era uma mini grota, né, pessoal do céu, aqui tá só, ui, gente, não vou mentir seis, não, que só, ui, que só tá o mato, gente, olha só, olha aí, olha, gente, a poleta, não, e aí essa poleta, eu achei que ela tinha me abandonado, e ela acabou vindo atrás, agora, essa rana que eu não sei cadê, galera, gente do céu, quando chega no finalzinho da tarde, é bom, a gente tá andando assim, ó, só que o perigo mesmo mais é cobra, né, olha os dois agora, ixi, gente do céu, agora, eu queria passar aqui, olha o jeito que aqui tá, ui, gente do céu, muita gente fala que eu sou corajosa, ó, pra andar no mato, ó, agora a gente não pode se perder, né, galera, agora se a gente, agora se eu me perder aqui, aí, ui, aí, não, mas não dá pra, não dá pra perder, não, eu tenho os meus cachorros aqui, é de boa, gente, aí, tô toda equipada, olha só, gente do céu, tô muito cansada, pessoal, pensa, agora a rana que eu não sei cadê, gente, aqui só tá, só, um mato, aquele ali é um pé de piqui, tá uma zoeira pra ali, gente, é o pôr do sol, olha só, gente, ai, rana, agora sim, tá os meus três cachorros juntos, pessoal, olha aí, tá os meus três cachorrinhos juntos, por aqui, ó, pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo, até a próxima gravação, eu andei, eu gravei aqui só, pra mostrar mesmo, é, sair um pouco da rotina, né, olha só, gente, o pôr do sol ali, aí, eu trouxe até um, um pano pra mim, tá passando no meu rosto, porque eu tô muito suada, gente, pensa, em breve vai ter piqui, né, em breve não, né, meio de outubro ainda, pois é, pessoal, aí, né, galerinha, eu vou ficando por aqui, quem não for inscrito, vai lá, se inscreve, compartilha, comenta, e, tchau, tchau, galerinha, ali tem umas casas ali, e aqui, aqui ainda é a nossa propriedade, a nossa roça ainda, onde que tá, meus cachorros, é demais, gente, ele chega chegando, aí, gente, então tá, tchau, tchau, galerinha, e aí, Obrigado.